Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West agora no nosso nono episódio, nono capítulo aí da saga, da série que nós estamos fazendo aqui no canal com o máximo de qualidade para você que merece tudo de bom e do melhor. Eu espero de todo o meu coração que você esteja curtindo, eu estou amando poder fazer essa série em antecipado graças a Playstation Brasil que nos enfiou a chave um bom tempo antes para que a gente pudesse trabalhar, essa é a verdade. Obrigado Playstation Brasil e obrigado a você que está acompanhando o trabalho também. Pessoal, é o seguinte, nós vamos agora, como eu falei, para o nono episódio, espero que não tenha ficado enjoativo porque os vídeos têm sido um pouco maiores que os vídeos que a gente é acostumado a fazer aqui no canal mas como o game é muito grande, não dá para fazer de uma em uma hora os vídeos, daria, sei lá, 30 vídeos. Então a gente está fazendo os vídeos mais longos, mas é importante o feedback de vocês para que a gente possa saber se nas próximas séries a gente faz assim ou se diminui, tá bom? Galera, deixa o like matadeiro aqui já no início que auxilia a gente e bora lá, mano. Vamos continuar aqui, já estamos com Gaia, no último episódio a gente entregou a Demeter para ela e agora, aparentemente pelo símbolo que está na cabeça dela ali, a gente tem mais alguma coisa para poder conversar de novo, bora lá. Oi Gaia, voltei. Verdade, o que tem em mente? A Beta duvida que a gente consiga capturar o Hephaestus. Desse jeito, acha mesmo que ela vai construir o transporte e os geradores de pulso? Pode exigir persistência, mas se receber ajuda, estou confiante de que sim. Ela é estranha. Botou na cabeça que vamos falhar. Ela não é como a... do que eu tinha imaginado. Acho que é melhor ela ficar aqui quando eu for para o Gemini. Todos esses dados que eu coletei, antigos abrigos e ruínas, eu nunca poderia imaginar que outras pessoas também veriam. Com base nas minhas observações, seus companheiros interagem bastante com esse material. Erend já perguntou inúmeras vezes sobre festas de aniversário. Ele parece perplexo com a tradição de servir um confeito doce, pois isso é incompatível com a tradição o Oceran de servir cerveja escura. Ele também sugeriu darmos uma festa para você. De surpresa. Ah, não. Obrigada. Foi essa a minha previsão. Uma festa de surpresa, mas você contando tudo, né Gaia? Tá certo. O Kotalo tá se dando bem com todos? Sim, ainda que ele prefira passar mais tempo sozinho. Ele está coletando dados sobre a progressão de máquinas de guerra e batalhas importantes da Praga Faro, para criar um mapa de guerra da Operação Vitória Permanente. Creio que ele queira estudar as táticas de guerra do velho mundo. Eu teria interesse em ver isso. Deve ser uma diversão particular para ele. Ele já rejeitou várias vezes a minha ajuda nessas pesquisas. Agora que você já tem Éter, Deméter e Poseidon, qual é a situação da biosfera? Na região local, as condições melhoraram. As supertempestades reduziram. Fontes de água foram purificadas. E as condições do solo recuperadas. Esse conjunto de melhorias vai adiar o colapso ambiental por mais alguns meses. Bom, com sorte. Logo você terá o Hefesto. E vai poder dar um jeito na biosfera pra sempre, né? Perfeito. Eu serei capaz de projetar e construir agentes robóticos para reverter permanentemente o dano ambiental que foi acumulado. Perfeito. Até mais tarde, Gaia. Até a próxima, Eloy. Olha que legal. Olha que legal. Cara, ela falou que abriu mais uma porta, mano. Onde será? Aqui. Tem tantos equipamentos aqui. Gaia, pra quem isso servia? Esta sala era destinada à administração dos bancos de semente da instalação. Daqui, os operadores do centro de controle poderiam monitorar a rotação das culturas nos campos automatizados conhecidos hoje por sonora. Entendi. Tenho trabalhado no design do laboratório de agricultura. Vai ter muito espaço pra estocar sementes. Minha preferida? Amostra 626. Calotrópies gigante. Parece uma coroa. Tínhamos uma no nosso Jardim dos Fundos. As borboletas viviam em volta. Todas as manhãs, Auguste corria pra lá pra conferir embaixo das folhas se alguma lagarta tinha virado Crisálida. Agora, gosto muito de imaginar que o futuro será cheio delas. De acordo com esse console, ainda tem mil amostras de plantas armazenadas embaixo desse local. Vou perguntar pra Gaia sobre isso na nossa próxima conversa. Legal. Lá vai, mano. Foi sem querer. Que papo é esse de você ir pro Oeste? Ainda tenho algo pra resolver antes da gente ir pegar o Hefesto. Porque senão, teria sido fácil demais. Ainda vasculhando blocos de dados? É interessante. Tem muitas... palavras. Achei que talvez pudesse encontrar coisas com mais... mais gravuras. Não tive muita sorte, mas aprendi mais sobre esses holofilmes. Imagens reunidas pra contar uma história. Feitas pra se parecer com a vida real. Os Oceloran gostam de shows. Aposto que eles pagariam caro por esses zolos. Os filmes, né? Filmes séries. Parece que você tá pegando a manha com os dados. Ah, tem sido útil. Quando entendo alguma coisa. Descobri que os antigos curtiam uma boa cerveja. Igualzinho a gente. Só que as máquinas serviam pra eles. Em bares. Até deixavam que elas os impedissem de beber até beijarem o chão. Ah, mas essa é a parte boa. Um robô me servir um caneco não tá nos meus planos pro futuro. Tô vendo que já se acostumou com o foco. É, eu posso acertar as máquinas nos pontos fracos. Acho que já ajuda. Queria que os outros dados fossem fáceis assim. Na verdade, é difícil entender metade do que tem nisso. E a outra metade me lembra que... Essa não é uma luta que se vence só brandindo um martelo. Que é... Meio o que eu faço. Mas aí. Quer dizer que preciso estudar mais. Não é? Ser alguém útil. Leva algum tempo. Tem visto algo interessante nos dados? Pedi pra Gaia procurar uma coisa pra eu ver um tempo atrás. E ela encontrou a mãe de todas as forjas. Chamavam de Esportes. Parece que os antigos passavam muito tempo trocando socos e pontapés por pontos em alguns desses jogos. Coloca comida salgada e cerveja fresca aí e aposto que metade do veio faria fila pra ver. Com certeza. O que mais andou estudando com seu foco? Andei pesquisando essa tal Vegas que você encontrou. Gaia mostrou pra gente tudo o que aconteceu quando você foi pegar aquele Poseidon. Esse Morlund parece bem esperto. Mas se arriscar em Terras Tenekth pra um show de luzes é um tanto audaz. Melhor eu conferir como eles estão algum dia. Só pra garantir. Como andam as coisas por aqui? Me diz você. A nova namorada do Val tentou me matar há pouco. O que você fez? Eu fiz uma piada. Sobre como eles, sabe, comem muita grama. Como é que alguém luta com nada além de folhas de árvore no estômago? Pelo que tudo indica, o Zutaro. É, bom, eu não esperava que ela fosse tão rápida. Só tente não se machucar. É cerveja, isso aí? Eu trouxe um pouco lá de minéria. Com tudo que tá acontecendo, acho que todo mundo merece uma bebida. Além disso, nada melhor pra unir as pessoas do que uma boa cerveja. É o que a minha irmã sempre dizia, pelo menos. Pode beber à vontade, se quiser. Talvez mais tarde. Ok. Aconteceu algo que eu deva saber? A Azul pediu nossa ajuda pra trazer mais plantas pra cá. Não pra comer, aparentemente. Na minha opinião, tá bem legal assim. Metal pode ser simples, mas é forte. Não tem nada de errado nisso. Quem é que precisa de vegetação? Já ficou amigo do Kotalo? Ou ainda tem medo? Ah, ela se acha engraçada. Por acaso, eu perguntei se ele se interessava numa partida de ataque. Eu que tive que arranjar assunto pra conversar. Mas ainda tô vivo. É bom saber. Beleza. Beleza. Eloy, você tá aqui? Já se encontrou com os Quen? Ainda não. Depois de toda a porrinhação que passou pra pegar subfunções. É injusto você ter que lidar com os Quen por conta própria. É mais seguro, assim. Eles acham que só sou Beck, ou alguma coisa assim. Não me fariam mal, mas... Duvido que serão gentis com os outros. Se você disse, me avisa se precisar de alguma coisa antes de partir. Nossa! Vamos lá. Se tiver autorização Ômega, daí pegamos o Hefesto. E talvez tenhamos alguma vantagem sobre os Inits. Mal posso esperar pra ver a cara deles quando virem um bando de tirânicos avançando. Antes eles do que nós. Enfim. Você tinha mencionado o Rost. Eu penso nele, sim. Sabe? Eu só tinha ele. E ele me criou da melhor maneira. E não só isso. Quando o Adi soube quem eu era e mandou o eclipse atrás de mim, ele se sacrificou pra que eu sobrevivesse. Mas parece que foi há séculos. Tanta coisa aconteceu depois. O que eu tô fazendo? Acho que ele nem teria como começar a compreender. As terras sagradas eram o mundo dele. Não posso me perder nas lembranças. Porque eu tenho muito a fazer. E aí fica a dúvida, né? Pô, cara. Será que nesse jogo eles não vão mostrar nada do Rost? Porque a gente sabe que o Rost foi pro Oeste proibido. Ele foi chamado de a ponta da lança dos Nora. Quando aconteceu todo aquele lance lá que... Como é que é o nome dela, mano? Esqueci o nome da véia lá. A Xamã lá conta pra Eloy no primeiro jogo, né? Pô, seria muito legal agora andando pelo Oeste a gente encontrar alguma coisa do Rost, cara. Eu acredito que tenha, tá, pessoal? É de fuçar. O mapa é gigantesco. Tem muita coisa. Alguma referência tem que ter, velho. Não é possível, saca? Eu entendo. Nas vezes, quando penso na minha irmã, sobre o que ela se tornaria se tivesse sobrevivido à provação, é doloroso. E preciso esquecer isso por um tempo. Mas só por um tempo, Eloy. Não dá pra ignorar pra sempre. As memórias sempre voltam. Aquelas que importam, claro. Eu sei. Mas agora a missão é nossa prioridade. Tudo bem. Tudo bem com você? Eu tava pensando na Beta e todo o tempo que ela passou com os Zinitz. E pensar que alguém iria criar uma pessoa pra trancar num quarto e usar quando precisasse, como se fosse ferramenta. Elizabeth soube que se sacrificou pelo mundo e mesmo assim, eles não acham errado tratar a Beta como se fosse escrava. Outra razão pra gente acabar com eles. Espero que você não pare de estudar na minha ausência. E arriscar a ira da Zo? Eu não quero morrer. Aliás, eu andei lendo sobre o pé de faro. Sobre como destruiu o mundo e se enfiou num buraco depois de matar quem salvou a gente. Ele era um tremendo desgraçado. Que tá vivo, certeza. Todo dia descobrindo algo novo sobre o nosso passado. Quando a gente se conheceu, você quis saber se eu já me perguntei como esse mundo era quando os antigos eram vivos. Achei a pergunta estranha na época. Mas muita coisa mudou desde que saí do enlace. Agora eu tô tentando compreender tudo que pensei que sabia e tudo que aprendi recentemente. É difícil mudar. Mas fica mais fácil com o tempo. Espero que a Zo não se importe que eu interrompa o seu treino. É, acho que você não precisa se preocupar com isso. Como assim? O que houve? A Zo tem procurado uma forma de consertar as deusas-raiz. E eu sugeri que talvez pudesse usar a Gaia restaurada pra criar novas deusas. Com o Hefesto em mãos, acho que é uma possibilidade. Foi isso que eu falei. Mas eu acho que ela não gostou de alguma coisa no meu tom. Ela ficou irritada. Disse que eu não sabia como a tribo se sentia com essas máquinas. E é verdade, é claro. E a última coisa que eu faria seria descartar as tradições da tribo. Mas eu tava tentando ver as coisas de outra forma. Mais como você. Você sabe, encarar máquinas como máquinas. É, acho que arrumei uma encrenca pra você, né? Não é sua culpa. Relaxa. Já falou com a Zo? Depois da briga? Sofri algumas horas de encaradas silenciosas. Depois ela pareceu esperar isso. Eu acho. Como as pessoas fazem isso? Como eu sei se o que eu vou falar não vai ter o efeito oposto? E se pedir desculpas não for o suficiente? É, bem-vindo ao mundo, casado. Odeio suas ideias, sabia? O que te faz pensar que eu entendo alguma coisa disso? Você que se vire. Me abandonando de novo, né? Bom, se ela me matar na próxima, é culpa sua. Vejo que estão se adaptando. Enquanto a Beta e a Gaia trabalham, pode deixar todo mundo preparado pra missão? É claro. O que foi? Nada não, é só que... Tá tudo prestes a mudar aqui. Vamos pegar Gaia e ela vai ajudar a consertar tudo. Chega de zinites, chega de desordem. O mundo vai ser diferente. Eu gosto disso, mas... Me pergunto como os Nora vão reagir. E os Caixa, e bom... Todo mundo. Vamos tentar consertar a Gaia primeiro. É melhor. Temos uma IA irritada pra derrotar. Eu aviso se precisar de alguma coisa. Todos atentos. Todo mundo foi informado sobre os geradores de pulso. Ótimo. Beleza, mano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho algumas habilidades. Eu tenho 13 pontos, mano. Então eu vou... Pera aí. Eu vou na Caçadora. Isso aqui com certeza vai ser importante pra mim. Consumo de concentração reduzido. Quero. Causa mais dano ao usar arma... Nossa. Com certeza. Carrega até 3 flechas. Puta. Isso aqui sim, mano. Enquanto mira com L2... Toque em R1 pra carregar aí, mano. Isso é muito importante. Tipo, muito. Dispara uma carga inteira de virote sem... Ó. Quero. Nosso chocalho fodão. Recupere concentração mais rápido. Tá. Beleza, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui nas bombinhas. Que a gente já tem. Carregue mais frutas. Ok. Tá. Beleza. Aqui em missões agora... Túmulo de faro. Caraca, mano. Essa aqui vai ser do caramba. Mostrar no mapa. Cara, eu adorei essa função. Ok. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Eu acho que até... Aqui. Bora. Mano, essa missão promete. Túmulo do Ted Farma. Só tem um problema, cara. Eu tô sem minha montaria, mano. Acabei matando ela no vídeo anterior sem querer. Vocês lembram? Putz, mano. Eu vou precisar de uma outra montaria urgente. Será que tem alguma... Por falar nisso, será que tem alguma habilidade de montaria, mano? Tem que ter, né, mano? Uma habilidade de montaria. Lança dardo. Máquinas convertidas tem mais... Mova-se mais rápido. Lança dardo. Não. Defina um comportamento agressivo ou defensivo para uma máquina. Olha que legal. Que legal. Máquinas convertidas causam mais dano. Beleza. Cara, tem que ter um lance... Máquinas convertidas, não. Mova-se mais rápido. Sofra menos dano. Putz, cara. Não tem nada, mano. Que... Poxa. Vocês estão ligados com o que eu tô falando, né? Que é aquela opção de você ter uma máquina ao seu dispor sempre, mano. Não, tem que ter sim, mano. Tem que ter em algum lugar. Não é possível. Bom, por hora, vamos lá. Só um detalhe. Esse lugar que eu vim... Não. Vambora. Deixa eu ver uma coisa. Eu preciso entrar na fogueira? Acho que não, né? Mas eu vou sempre salvar, mano. Cada fogueira que eu encontrar, eu vou salvando. Eita, olha aquelas crianças ali, ó. Mano, garra veloz de ácido. Cara, tem três tipos, então. É. Eu não vou meter o besta com eles agora, não. Nossa, usei flecha de volta. Morreu. Eu reinstalei o jogo e continuamos sem música. Eee... Não resolveu nada. Opa. Eloy, é o Erend. Achei que você ia adorar ouvir essa. Eu tava passando pela terra de ninguém, quando topei com a expedição Carja. Carja no oeste proibido, é? Devem ser bem ousados. Abusados, isso sim. Eles tão com uma equipe escavando relíquias antigas na sudeste do Canto da Pedra. Bem a sua cara. Você me conhece. Obrigada, Erend. Opa. Olha lá, galera. O macaquinho. Rabote alfa. Rabote de fogo. Ó, tem um rabote de fogo. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui. Esse rabote alfa. Ele é mais corpulento. É os macaquinhos, velho. Caraca. Por que tem duas missão? Ué, por que é pra vir aqui? Estranho. Primeiro é... Bom. Tá bom, vambora. Ah, não! Ah, não, mano. Nossa! Não, cara. Mano, eu odeio esse bicho. Vambora. Tem alguma... Opa! Interessante, interessante. Estilingue explosivo. Olha aí, mano. Os itens muito raros, né? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Tem traje? Tem traje também? Deixa eu ver se tem alguma coisa nova. Olha! Valentinora. Ó, legal, hein? Legal. Olha! Malha, Rija, Utaro. Pô, que legal, mano. Isso aqui é uma variação nova dos Utaro. Pera aí. Deixa eu ver o... Volta. Esse aqui não tem, Helmo. Valentinora. Cara! Esse não é o traje que vem na pré-venda, não? Um dos? Fiquei em dúvida agora. Mas interessante, interessante. Bom saber que tem aqui. Ó, o local. Pra lá, mano. Cara, eu preciso de um animal, mano. Cara, eu preciso de um animal, mano. Quem que tá me vendo? Quem que tá me vendo? O que que tem lá em cima? Não, borrifante, não. Não dá pra andar num borrifante. Borrifador, né? Borrifante, sei lá. Eu fui muito burro, cara. Eu achei que eu tava lutando contra... Opa, 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 não. Ah, peraí. É melhor usar outra coisa que não seja enxergue. Aí, ó. Borrifante de ácido. É, galera. Tem borrifante de ácido agora. Botei pra lá mesmo. Garra veloz de ácido alfa. Tem essa também? Caramba, mano. Todos eles têm uma variação? Mano, quem que tá me vendo? Opa. Mano, é um macaco. Não vou lutar com ele, mano. Vambora. Não vou lutar com vocês, filho. Não agora. Ah. Peraí. Cadê? Não achei a opção aqui. Que faz com que eu carregue mais, não, mano. Cara, tá falando que é pra vir aqui depois. Mas eu tô na cara do gol, mano. Será que muda alguma coisa eu vim antes? Vamos ver você, porrafeira. Você emprego. Sirva a memória dos dez. Deve ser aqui da vista. Enquanto a aluna me disse pra reabastecer aqui. Depois seguir pra balsa dos corpos. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Não se sentava no curo. Tá. Todo mundo lá sabia. Gente, eu tô na querida. Vamos lá. Você vai voltar. Beleza. Cada vista ficou pra trás. Agora é só ir a oeste até a vista da costa. Ó, você tem o arco de caçador, mano. Isso aqui é bom demais, mas eu não tenho caco. Eu não tenho caco. Não, circulador de heliondo. Posso usar pra... Uau! Waka, waka, waka. Dragão Tenact. Ó. Esse aqui a gente tinha visto já. Dragão Tenact. Nossa, gostei, mano. Bonito pra caramba. E aí This guy. Tá Já daria pra comprar no caso Essa criança aqui Eu acho que é bom Porque eu não tenho nenhuma flecha De gelo Isso aqui vai ser interessante sim Preciso comprar isso aqui Comprar e equipar Eu vou equipar Aqui É esse tipo de arco É só arco de caçador Que eu posso fazer isso Tá mano, entendi Vambora E nossas armas batam E se der o caminho Os foraceiros estão aí Colocam você de guarda Não, eu vou ter o caminho Os foraceiros sabem que a regala É pra você Força e honra Lembre-se dos velhos E também Se você não está no futuro Mas dizem que nós Deve ser tudo Vai Vá com o ovo Queda à vista E aí rapaziada Beleza Só tem uma capa aqui Arco de caçador Arco de caçador Também Tem vários arcos De caçador Que caramba É, só que esse aqui Não é igual Opa, opa Montaria Ariete Rebelde Será que eu conseguiria Não Poraceira Ouch Um posto rebelde Tenho que achar E acabar com quem Manda aqui Pra que eles não Causem mais terror Caraca, velho Só precisava acabar Com essa daqui Mano Vai querer me encarar Foi Foi Só precisava derrubar ele Mano Pra converter Cara Vem cá Amigão Não quero detonar Você não Esquece, mano Vambora Ali Aí Coisa boa Olha lá Meu meninão É o C mesmo É o C mesmo Esse aqui é bom Porque ele fica Dropando Como é que fala, mano Ele dropa Um monte de coisa Do chão, cara Não É esse mesmo Tem mais ali Espero que ele não Me veja Perto Perto Daquela Trilha O que Aconteceu Aqui Puta Curiosidade Matou O gato Né, mano Parece que ele morreu rápido Mas o que tava fazendo aqui Talvez meu foco ajude a descobrir Agora eu vou atrás Curioso Equipamento de escalada Por que o TNX tentou escalar esse penhasco Acho que dá pra seguir o rastro com o meu foco Uau O que você Uau Você é novo Cara, o que que é aquilo? Tem uma caverna aqui Aposto que ela era o plano de fuga do TNX Verdilho Era isso que o TNX tava querendo? Só que a máquina pulou no fundo dele E ele morreu pela queda Que noite horrível O que é isso, velho? Poxa, a câmera bugou, velho Vocês viram? Vai Nada de mais Melhor levar comigo Puta, tem três agora Tem três agora Tem três agora A peste tá se alastrando Espalhando sua doença Pô, mano Vira pra lá, mano Agora vai Não, mano Não, mano Vai, 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 vai Foi Converteu, vazou Aê Agora sim Agora sim Pô Agora sim Olha lá Um tramodonte Só vai, mano Só vai, mano Cara Cara, que perde nada Muito longe E aí E aí Vai, você Tem aqui Morto O que Não tem aqui Melhor dar uma examinada nos corpos Farpanta Ah, aqui Tá Ótimo Tem até um garra quente, mano Tem até garra quente Por aqui Ok Nossa, cara, o mapa é muito Grande, que da hora Vambora Olha o mar Uau Corre, mano Só vai Só vai, só desvia Presa brava de ácido Vamos É o nosso O que? O que é isso, mano? Meu Deus Galera, o tamanho disso O que é isso? Vamos, mano Corre, velho Corre, peraí Nossa, eu vou perder Meu bicho, mano Carnificina Mano Que que é isso Olha o tamanho, mano Ele tem praticamente o tamanho do Do tirânico Não, peraí, peraí, peraí Caraca, olha ele aí Máquina de combate Formidável e mortífera Com os energizadores de plasma carregados Fortalece os ataques Tá, beleza Beleza Ele é Sofre dano de gelo Legal Mano É um tirânico 2.0, velho Que que é isso Vamos lá dar uma olhadinha nele Mais de perto Nossa, que bicho lindo Peraí Olha lá, mano Que que é isso, cara Mano Peraí Desculpa aí, galera Espirrei aqui Cara, olha isso Formidável Formidável E ele tem umas bobinas de gelo Ah, galera Eu vou ter que enfrentar isso aqui Sinto muito, mano Vou tomar um cacete Estratosférico, mas Olha lá Errei Quero ver como isso funciona, velho Mano, ele tá energizando alguma coisa ali Peraí Gelo Plasma Plasma Que ele soltou ali Ai Tô plasmado Tô plasmado Cara Que bagulho bonito Meu Deus Que isso Nossa, mano Foda é acertar, né Meu Tá, mano Já sei Vamos fazer o seguinte Vamos dar encharcada, então Uou, uou, uou Não tenho mais Nossa, não tenho mais Mano, minha chance é as bobinas, mano Mas ele não para Mano, para aí Para quieto Para quieto Para quieto Não, deixa eu tirar ele de perto do meu bicho ali, mano Senão vai dar ruim Mano, olha o tamanho disso Que coisa linda, velho Aê, caramba Puta, não deu Que bocada Mano, e o bagulho que fica do lado dele Tá ligado Será que se eu meter um Não tem nada a ver Também que ele não pula, né Certo Cara, que bicho lindo, mano Na moral Mano, não é gelo isso aqui, não Puta, mano Não é gelo, galera É água Nossa, é água Alô, que isso, mano É, não vai dar, não Aquelas são as armas dele, mano Se a gente conseguir se derrubar alguma Morri É, eu tenho que estar melhor equipado, mano Mas, cara Velho Que bagulho lindo Espetacular, meu Olha lá Não, adorei, adorei Depois a gente faz vídeo Enfrentando cada um deles Tá, como é que eu pego um barco? Aqui Não, não vai dar Cara, faltou a música, mano Bug desgraçado, não acredito, mano A corrente está indo para o sol Agora só me resta ir em direção à praia Nossa, que mudança climática Em terra firme, imagino Melhor eu encontrá-la Fica ao nordeste Estava chovendo e do nada Porra Ok Passar daqui, ver se não tem nada Acho que não Vamos ver no mapa Deixa eu ver Ah, a gente veio para cá Daqui A gente veio para cá Pô, tem um pescoção, cara Pô, virava pegar o pescoção primeiro Para abrir esse lugar Para variar Eu não tenho montaria Ela ficou lá Então vamos Ah, galera Se pá, a gente está naquele lugar Onde a gente viu o primeiro gameplay Do jogo São Francisco, mano É isso aí Não tem um pescoção Puta merda, já viram né, ali É, olha quem tá aqui ó Boa Alá, alá Sai daquilo Algo por perto tá emitindo esse sinal Cara, que lugar lindo, mano Olha aqui, galera Mano, olha isso, velho Isso é louco, é lindo demais E olha quem a gente acaba de encontrar E aí, amigão Que saudade de ser Caraca, quanto tempo No zóio No zóio No zóio Ah, que vocês estão mais equipadinho Tomei Ó Também tem o golpe novo Caraca, mano Olha os vigia aqui, velho Mano, olha isso Nossa, que lindo Não, ficou Já tá bonito o jogo, né Mas agora, olha Esse cenário Sensacional, mano Ó, tem mais coisa pra cá Ó o pescoção ali Ele tá detonado, cara Preciso ter cuidado Cara, Eloy caindo na água também É um show à parte, né A animação do boneco Nossa, galera Olha isso Esse carro, mano Nossa Mano, olha isso Preciso disso Cara, esse modo foto Ainda tá zoado, cara Mas olha isso aqui, cara Já dá pra tirar um fotão Aqui, já Olha que da hora Disminui um pouco Cara, que legal Girar um pouquinho aqui Assim Cara, olha isso, mano Fotão Olha ele aqui, mano Sofreu dano de impacto Onde a vez é que era apagado Esse pescoção O que será que foi? Ainda ele está teomando o demo Onde as peças faltaram? Onde as peças faltaram? É isso que se faltaram Eu tava cair, né Talvez eu encontre as peças No meio deles Olha o ninho ali, ó Calma, amigão Você vai voltar Deixa eu pegar uns esquemas ali, ó Deixa eu ver se eu tenho Alguma arma de fogo Se pá Eu não tenho Se pá Eu não tenho nada de fogo Dito e feito, mano Eu não tenho nada de fogo Nada, 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 nada Mas tá bom, mano Vamos com o que a gente tem Vambora Cara, olha esse lugar Cara, olha esse lugar As peças daquele pescoção deve estar em algum lugar Só preciso encontrar Eu não tenho nada Tem que achar um lugar para subir, mano. Tá, mano, acho que daqui a gente vai conseguir se virar já. Olha, chegou dando pancada, é isso. É isso aí, bichão. Acho que aqui já foi. Agora, posso pegar aquela peça que vi lá no ninho. Interessante, interessante. Ah, mano, que isso, velho. O que o Bokkarra está fazendo aqui, mano? Está de brincadeira. Sai vazando. Foi aqui que eu achei uma das peças que faltavam naquele pescoço. A outra deve estar por perto. Aê! Vai para o depósito. O outro está lá. Olha o Bokkarra lá, mano. Perilidaço. Louco. O que será que vai, mano? Aê! Cai! Ué, é bom saber que isso aqui te danifica, velho. Muito bom. A segunda peça do pescoção. Preciso levar isso de volta para o pescoção. Preciso devolver essas peças de pescoção que achei para o lugar delas. Espero que funcione. Vamos lá, amigão. Tem água nas botas. E aí, mano? Ah! Acho que eu tenho que colocar as peças aqui, não é? Não? Prontinho, só falta uma. Isso deve resolver. Que da hora. Bem-vindo de volta. Agora é só lhe dar um jeito de pegar a carinha. Você pode esperar aí um pouquinho, amigão? Mano, olha que da hora. Amigão! Cara, ele não vai esperar, não. Porra, mano! É, agora ferrou, galera. Agora é saber onde ele vai passar. É, ali, ó. Deixa eu ver. Aê. Cara, que da hora Que cenário bonito, né, galera Na moral Será que dá mesmo? Vai Aê Pronto Beleza, peguei os alunos Aê Uau É, tem bastante coisinha na ilha pra fuçar, mano Ruína Legal Legal Agora eu acho que tá Safe pra gente continuar, né Nossa, cara Aqui vai ter muito pra explorar, galera Vocês viram debaixo da água, cara Quanta coisa Que pulsa Olha lá, ó Vai ter muita coisa pra gente ver Coisa secreta Certeza Não Dá pra guardar no depósito Então essas são as ruínas de São Francisco Cheia de torres desabando E Tebas tá enterrada em algum lugar aqui Espero que a Alva e os Quen me ajudem a encontrá-la Ah, eu acho que a gente tá indo encontrar com os Quen Saquei Vamo Vamo Ir Vamo Veinho Vamo S subtit már Ir Vamo 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 Cara, você é importante Cara, você é importante demais Vou dar uma upada em você O que é isso? Ah, sentar pra avançar a hora Olha que legal Caramba Assim, a bolsa fica abastecida Pô, montaria, cara Pô, vai dar pra pegar Só detonar esse nosso amigo aqui Uou Vem cá, vem Pô, mano Minhas crianças ali Já ficaram cabreiras Ô, meu Deus do céu Não, tô indo embora, amiguinho Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Não vai por bem Vai por mal Então Anda Deve ser a entrada de terra firme ali adiante Tá, mas pelo menos eu tenho meu arietezinho É ela A ancestral viva Isso Paga pau aí É Cara, o capacete deles eu achei bem da hora Olha Olha É um navio pirata E aí, coenzaiada É nóis Nossa Nossa, os caras sumiram ali no meio da tela A nossa Alva nunca mentiria Você de fato Lembra, Sobek A Alva tá aqui Preciso falar com ela Avaliarei seu pedido Assim que estiver determinado o quê Você é Ancestral viva Como Alva bem disse Ou ameaça Iludindo-nos com um disfarce Não sou a ameaça Ok Lá no continente Seus soldados dispararam contra mim Sem aviso É o que você diz, infiel Ninguém dos que você atacou Viveu pra apoiar o que diz Tentei resistir ao seu esquadrão Oxi Tá Eu mando a chu Permita-me apresentar nosso honrado Seio Então Aqui está ela Nosso grande mistério Ora, Bohai O que você descobriu? O que ela é? Um mistério incrível, meu seio Como ela aparenta ser Sobek E não sabe nada dos costumes É verdade mesmo Que uma ancestral viva Nasceria nesta terra miserável Existindo à parte Do reino dos escolhidos? Se for Então por quê? Eu não sei dizer Só ela pode Mas eu já aviso Nada de falso será admissível Pois diga Por que você está aqui? O que você pretende? Eu procuro um lugar chamado Tebas E por que você o procura? Alva me falou Sobre o que vocês procuram Eu poderia dizer que quero a mesma coisa Uma forma de curar o mundo Como eu suspeitava Diga ela Encontramos Tebas O lugar em que os segredos de Ted Faro foram deixados Não é longe Mas chegar até lá está difícil Máquinas atacam e também se tinham aquela parte A vidente Alva está lá Junto de um grupamento de escavadores e soldados E ela está bem? Os batedores disseram que uma máquina Está prendendo as pessoas Atrás das defesas Mas estão aguentando Máquinas, é? Eu posso ajudar nisso Alva nos contou que você é deveras formidável Mas tem umas perguntas antes Responderemos o possível Vocês acharam Tebas Como? Os ancestrais a revelaram Não muito depois de chegarmos em terra firme Há quase um ano Através de alguns dados antigos Descobertos por Alva E verificados por mim Eles continham detalhes Sobre a construção De um grande palácio subterrâneo Onde exatamente? Perto Debaixo da grande pirâmide Nas ruínas mais além Claro O Ted adorava pirâmides Vocês entraram lá? Ah Não Isso tem sido um problema Um de muitos E solucionaremos todos eles depois Retornar ao local é a prioridade agora Eu espero que seja tão eficaz Contra máquinas Quanto a vidente Alva falou O que vocês procuram Dentro de Tebas? Achei que a Alva tinha trazido os dados que queriam Arriscamos muito Para cruzar o oceano Portanto devemos desenterrar cada elo do legado Enquanto possível Especialmente um importante com o Tebas Não retornaremos até eu adquirir todos os seus segredos Alva recebe ordens suas? Eu fui escolhido pelos meus colegas na junta de eméritos Para supervisionar essa recuperação de dados Sim E você que está chefiando a expedição? Ele é bem mais do que isso Você está olhando para o sobrinho do imperador dos Gwen Herdeiro das vastas terras do Grande Delta O primeiro CEO em cinco gerações Ela só precisa compreender que a autoridade aqui sou eu E eu pretendo obter os segredos de Tebas Eu também Sorte é nossa Vocês cruzaram o oceano nesses navios? Não deve ter sido fácil A grandeza nunca é fácil De fato Levamos sete anos só para fazer a flotilha Essa expedição é a mais importante iniciativa da nossa geração Uma busca Por conhecimento através do mar aberto Com nada menos do que o destino da tribo em mãos E nada disso teria sido possível sem a vontade do nosso CEO A jornada foi difícil Usermos aqui ainda mais Nossos marinheiros e soldados sofreram muito Eu sei disso Mas tudo pela glória dos Gwen Que bom saber Que tipo de máquina encurralou sua gente perto de Tebas? Um tirânico Já lidamos com outros antes Mas este agora Maior? Mais forte? E com blindagem preta? Sim Como sabia? Minha especialidade Minha especialidade Mas posso cuidar dela Então o destino sorri para nós Assim como eu previ Uma ancestral viva agora está entre nós E ela me ajudará a obter os segredos de Tebas Reabasteça aqui se precisar Depois procure Tebas na base da pirâmide naquelas ruínas Seguiremos assim que os batedores afirmarem que o caminho está livre Ok Tá, vamos dar uma olhada Vamos puxar no lugar Opa, tem traje ali que eu vi Será que tem uns trajes iguais ao deles? Vamos montar a hora o traje deles, não é não? Ah lá, mano Tem mesmo E aí? Vamos lá Ó, esse aqui Acalentora Esse aqui é um Mesmo? Não, esse aqui é outro diferente dos Uttaru Uttaru, né? Caraca, velho Dragão Kenaact, ok Valente Nora A gente viu Vanguarda Oceran Essa é nova Essa é nova Vendedor Carja Ah, honra, mano Vocês não tem um Nenhum Ó Ó Ó, eu gostei desses daqui, mano Que esses capacetão aqui, ó Duvido, mano Duvido que não vai ter um desses Pode não ter agora aqui Mas vai Ó, mano Todos esses daqui São trajes que eu ainda não tenho Da hora esse aqui, né? Legal Legal, mano Com certeza, amigão Aguarda aí Volta Precisa ir pro depósito Ah, arma Cheira isso A comida vai ser melhor ainda Ainda não consigo lidar com o fato De termos encontrado uma ancestral viva De verdade Registro pra vocês lerem Pausa o vídeo Aí vocês vão vendo E arma Não tem, cara Arma Acho que você seria o cara da arma, né? Por algum motivo você tá inativo Mais um pra vocês lerem Certo Bora pra grande verão De enfrentar o tirânico Peraí, peraí, peraí Tá Munição perfurante Está disponível Para uma de suas armas Esse tipo de munição Causa mais dano A peças Protegidas por blindagem Beleza Mano, os caras não tem arma mesmo? Ótimo Eu posso ajudar? Ah Mais um Não tem, cara Só tem traje Não tem arma Mas tá bom Vambora Outro drone De olho na biosfera Opa Cadê? 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 Outro drone, galera Cadê? Ah lá, ó Mostrar a localização Pra vocês Bem aqui Aqui Aqui, né Aqui, né Cara Será que eu vou ter que subir Em algum prédio E pular Tipo Tipo, olha os prédios Aqui, tá vendo? Então, esse par dele Ah, não É A ideia não era essa Então, vamos lá Vamos lá Nada 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 Claro que sim Sim, Eloy Aqui, mano Aqui, mano Ou não Sim Sim O que sim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Cara, que bagulho brabo Você destruiu a máquina Seu senhor me enviou aqui Eu procuro a alva E aí, fia Estamos aqui Aguenta aí Deixa eu ver o que tem aqui Bancada, arma Arma e traje Deixa eu ver Olha Você é interessante Muito interessante Caraca, mano Acho que é o melhor até agora, não? Interessante Traje, tá? Ah, bobina Beleza Tudo bem Como me encontrou aqui? Esrolei da vida, né, minha amiga? Alva Então você tá bem? Ai, você se livrou da máquina Mas, o que tá fazendo aqui? Tem algo dentro de Tebas que eu preciso Eu fui até Terra Firme Conheci o CEO E fizemos um acordo Digamos Então você nos ajudará a entrar? Acho que sim O clima lá tava meio Tenso Tem alguma coisa esquisita com aquele cara E eu não entendi o que ele queria em Tebas Eu pensei que você tinha achado os dados que seu povo queria no continente Levaremos anos pra examinar aqueles dados O CEO quer resultados rápidos E Eloy Precisa ter muito cuidado Ele... Aqui estão! O legado nos diz que Elizabeth Sobek ajudou os ancestrais a eliminarem todos os obstáculos E assim foi no dia de hoje Foi fiel a sua palavra? Muito bem Tebas nos aguarda abaixo Vamos? Que baita escavação Boa parte estava inundada E tivemos que bombear muita água pra fora Maravilha! A porta de Tebas Uma porta singular Mano... Você tem mesmo razão Ela foi feita pra abrir só pra um homem Ted Faro Mas o legado nos diz que ele trabalhou com a Sobek Ele confiava nela Certamente ela podia abrir a porta e você também pode Não dá pra abrir Pelo menos não desse lado Ela não era uma ancestral viva com a essência eterna de Sobek Será que eu posso? Faro, grande como foi, não construiu esse palácio sozinho Sabemos disso pelos poucos dados encontrados Aqueles que apontam essa localização E há evidências de passagens aqui embaixo Provavelmente feitas pra construção Ou pra servos Não, as alcançamos O caminho tá inundado e elas ficam bem submersas Mas... É... Eu consigo Talvez eu encontre outro caminho lá embaixo Entendeu? Com Sobek, sempre há um jeito Então faça o que for para entrarmos Não gostei desse rei não, mano Mas beleza Vou dar na cara dele já já, mano Uau Magma Magma Tem uma ruptura aqui, talvez dê pra entrar. É, dá pra entrar por aqui. Ah, esse punho deve me levar a profundidade da estrutura. Vai mano, vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Não dá não mano. Aqui. Deve ter alguma coisa por aqui que toca essa turbina. Não dá para a turbina. Ótimo. 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 Eles não precisam entrar, olha até de faro, gostava de ser uma sala de exercícios. É... Cara, isso tá ficando legal. Uma área de convivência, bem grande. Não é uma situação normal. Um cientista, a filha dele, um guru e, bom, sejamos francos. Um harem sobrevivendo ao fim dos tempos no abrigo subterrâneo de um trilionário. Mas agora que Grigori se foi, tenho medo que a situação fique ainda mais estranha. Afinal, ele ajudou a manter o Ted estável por uns anos. Mais ou menos. Sem o Grigori? Quem sabe? E a gente nem entendeu o que aconteceu com ele. Ela tem razão. O Ted não é nada normal. Mano, isso aqui é legal a gente ler, mano. Será que eu falei pro Ted o que ele precisava ouvir ou simplesmente o que ele queria ouvir? Será que eu quis guiá-lo pra salvação ou eu estava apenas buscando a minha própria? Sugeri que ele imaginasse a existência dele em um universo desprovido das amarras do tecno... Que? Tecno... Tecno... Nilismo? Difícil palavra. Mas e se em vez disso ele decidiu aniquilar o passado dele e o resto do mundo junto? Meu Deus, o que eu fiz? Ixi, velho. Olha a lore crescendo aí, mano. Já pensou? No final de tudo o cara simplesmente quis abandonar toda a tecnologia e fodeu tudo. Não pode ser, né? Sei que estão em choque pelo Grigori ter falecido de repente. Era um homem espiritualizado que não tinha medo de questionar e contemplar a verdade que os outros evitam. Pedi ao Dr. Sumptown pra, vocês sabem, verificar o que houve com ele. Certamente Grigori tinha alguma doença ou algo assim. O mais importante é que vamos seguir em frente mesmo sentindo saudade. Tudo vai ficar bem. É, mas algo me diz que não foi bem assim. Né? Tomara que eu estudei na porta principal, aí os camp podem entrar por ela. Olha só esse lugar. Uau! Bem chique pra um abrigo subterrâneo. É a porta. Tomara que eu consiga abri-la por dentro. Caramba, mano! Cara, por que que ela tá... Ah! Pose, né? Beijoca. Aqui assim. Sobe um pouquinho. Nossa, que da hora, mano. Vibrante é legal. Deixa eu ver aqui. Isso. Top, mano. Top, 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 top. Foto. A maioria das mulheres do Ted me enoja. Entende? São tipo concorrentes num concurso atrás da atenção do marido. O cara tinha um harem, mano. Mas a Brianna, a holocantora, é diferente. Ela é sempre legal comigo. E eu amo a voz dela. Que esteve notavelmente silenciosa desde que Grigori morreu. Não gosta de fofocar ou especular como o resto. Ela sabe de alguma coisa. Dá pra notar. E eu vou descobrir o que é. Ixi. Mano, o Ted Faro tinha um harem, velho. Olha isso. Boa. Uma função de saída de emergência. Saída de emergência acionada. A porta se abriu. O destino nos espera. Sabia que conseguiria. O que está havendo? O CEO se prepara para entrar em temas. O que? A cara desse maluco, mano. Na moral, não curto ele, não. Ah, por que está vestido como o Ted Faro? Eu sou o Faro. Renovado. Ah, pronto. Minha essência é igual a dele. Ao longo das eras e das gerações, sua alma é minha alma. Sua vontade é a minha. Somente uma coisa nos difere. Preciso de seu último testamento. De seus segredos. E agora que a porta está aberta, esses segredos estão ao meu alcance. Quando eu os tiver, eu estarei completo. Assim como ele. Eu terei tudo o que preciso para salvar nossa terra. E, assim como o Faro, o mundo. É, o Faro salvou o mundo mesmo. Acho que está tendo uma confusão aqui sobre quem ele foi de fato. Ninguém sabe melhor do que eu quem ele era. Quem ele é? Eu. Ai, meu Deus do céu. O maior dos ancestrais. O homem que salvou o mundo. Ai. E você? Você compreende, Sobek? Você é ela, a Heralta de Faro. Sua assistente. Ai, meu Deus. A cara do maluco. Juntos, como deve ser. Deem um traje para ele. Traje? Como ele é Faro, você é Sobek. Para essa ocasião tão especial, não deveria usar o seu traje de trabalho? Ah, ah, ah. Não, 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 não. Não, eu não vou vestir isso. Não mesmo. Você vestirá a roupa adequada para marcar este momento. Ou o quê? Dizem que Sobek valorizava a vida acima de tudo. Isso é verdade? Que merda, mano. Tá. Eu visto tal traje. Nossa, eu quero bater nesse maluco. Nossa, eu quero bater muito nesse maluco. Nossa, cara. Que merda. Excelente. Vamos prosseguir. Veja só esse lugar. A grandeza. O domínio de Faro. Tão espetacular. Excelente. Em algum lugar aqui, Faro deixou seus segredos. Vamos atrás deles. Magnificência. Melhor não seria deixar os guardas para trás com segurança? De fato, ao trabalho. O semblante do Faro. Um monumento à grandeza. De fato, meu senhor. É um monumento a alguma coisa. Não vou negar. Que isso, velho. O cara se achava o faraó mesmo. Esse caminho deve ir lá para baixo. Excelente. Grave tudo sobre ele, Morrai. Para a posteridade. Terá um capítulo próprio no seu legado, meu senhor. Mano. De tudo que eu imaginava com esse jogo, eu nunca pensei que ia achar adoradores do Ted Faro, mano. Mas nunca. A menina está descobrindo os Paranáus, mano. Dizem que o corpo do Grigori estava intacto. O coração simplesmente parou. Encontrou alguma coisa interessante? Eu... Ainda estou tentando entender. Isso é esquisito. Tentei te avisar. Não disso. Eu explicarei tudo se sobrevivermos para tanto. Eles são, sem dúvida, ameaçadores. Estátuas. Os guardiões do domínio de Faro. Caramba. Os corruptores, né? Mano, é de verdade. Não são estatuas. Cuidado. Tirem o senhor daqui. Agora é só a gente, então. Droga. A batalha. Muito bem. Nossa, mano. Olha a minha vida. Deixa eu ver nesse jogo, o corruptor, qual que é fogo. Legal. Não tenho nada de fogo. Nossa, velho. Que isso, brother? Que isso, brother? Que isso, brother? Caraca. Caraca. Dois ainda para ajudar, mano. E fogo. Eu não tenho nada de fogo. A ver se eu coloco algumas bombas, saca? Não tem nada de fogo. morri velho nem vai dar tempo não vi chegar não vai dar tempo não vai dar tempo tá eles estão detonando eles detonaram a máquina velho eu não fiz nada dessa vez nossa eu fui total inútil aqui agora boa não acordou essa manhã ela se foi não 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 Um trono reclinável Atrelado a algum tipo de aparato O que será que faz? Caramba Nunca imaginei que o Ted fosse mesmo fazer isso Eu pensei que só uma coisa pra me assustar Pra me manter na rédea Pra mostrar o que ele poderia fazer com a Kenia Se eu pisasse fora da linha Ou estragasse os tratamentos dele Sem dúvida serviu pra me manter motivado O que isso diz sobre mim? Sobre nós? Sobraram tão poucos E ainda estamos escondendo os segredos uns dos outros Segredos terríveis Cara, olha isso Você fez isso por ele? Colocou botões de desligar Na cabeça de todo mundo Kenia Não me julgue Não tive escolha Se eu dissesse não O que ele faria conosco? O que ele faria com você? Você é minha garotinha Só pensei em te manter viva E pra quê, pai? Sério, pra quê? Pra gente ficar preso nesse pesadelo embaixo da terra? Você sabe o que temos que fazer Por favor Achou alguma gravação, Eloy? Sim Compartilho com você depois Tá Vamos lá agora Que isso? É um ânimos Você deveria analisar o dispositivo, Eloy Só Deus sabe o que o TED fará conosco se não houver Os resultados iniciais foram promissores Sem envelhecimento Nem degeneração Mas agora Se ao menos eu tivesse acesso ao laboratório em Bangkok Ou aos meus colegas Ou ao meu velho bar Já chega Mantenha o otimismo Por Kanya Você viu algo Eu pude notar Os dados explicaram para que o Faro usou esse dispositivo Acho que ele se submetia a tratamentos pra viver mais Muito mais Mesmo? Será que ainda tá vivo? Deixe de ser tola Se estivesse vivo Ele teria mantido sua essência Ela não teria sido passada para mim Lembre-se Ele era o renovador É claro que nada o impediria de desvendar os segredos da vida e da morte Mas não para ele Todas as coisas que ele fez Era por um novo princípio Por nós Os Quen E por seu herdeiro Eu Tô começando a achar que você tá certo Você tem muito em comum com o Ted Faro Era mesmo uma questão de tempo Vamos continuar Os segredos aguardam Caraca, velho O que vai dar isso aqui? Isso é um pequeno escritório Para um funcionário inferior, talvez Olha só quanto equipamento Estamos chegando perto do coração Uma usina de energia geotérmica automatizada bem embaixo de São Francisco Uma maravilha Até eu posso administrá-la E vamos admitir Sempre fui mais um visionário do que um engenheiro Por isso eu tomei o cuidado De insistir na inclusão de uma funcionalidade muito original Só para o caso de alguém tentar roubar meu queijo, digamos Esse cara tá falando Derrube essa porta Vou procurar outro jeito de entrar Boa ideia Já funcionou antes Muito bem Pois antes Mano, esse cara, velho Vou dar nele, mano Isso é um tipo de ventilação Rápido Derrube-a Ai, mano Esse cara Ela sumiu Será que conseguiu chegar ao outro lado? Vocês também estão com raiva dele, galera? Mano, mesmo que o Ted não esteja vivo, mano Só de eu poder bater nesse maluco uma hora Eu vou ficar feliz pra caramba Talvez me dê acesso a arquivos do Ted Achei, autorização Ômega. Pronto. O que você tem a dizer em sua defesa, Ted? Só o Ptall está morto. E seu filho também. Eu os encontrei no chão do escritório hoje de manhã, de mãos dadas. Devem ter se envenenado. Eu jamais faria algo assim com eles. Ela era só uma garota, pelo amor de Deus. Eu ofereci vida a eles. E é assim que me retribuem, deixando-me sozinho aqui. Mas creio que eu estou sozinho desde que tudo isso começou. Sozinho, carregando o fardo. Pelo passado. Pelo futuro. Esse é o Ted. Não importa quem morra, ele sempre vai se fazer de vítima. O futuro de Liz. Seus filhos. Um dia eles virão. Estarei aqui para saudá-los. Sopton disse que meu envelhecimento foi interrompido. As minhas células estão se reconstituindo mais rápido que o normal. Só preciso de um tempo para as mutações se atenuarem. Tempo. Cara, esse cara está vivo. Sopton disse que o reator pode me dar o que preciso para me fortalecer de novo. Para me recompor e assim poder saudar as crianças. Vão precisar de mim. Dos meus conselhos. Mano. Da minha orientação. E aí não estarei mais sozinho. Os segredos de Faro estão aqui? Ah, não os que você está procurando. Então devem estar ali dentro. Acredite. É melhor você não entrar lá. Está louca? Eu não vim até aqui para parar agora. Mano, tem um... Mano. Enfim. O legado de Faro é meu. O faro virou uma quimera. Quer apostar? Mano. Sério, cara? Sério, cara? Caramba, mano. Caramba, mano. Vá! Vá! Não, cara, eu queria ver o faro, mano Não Ah, eu não acredito que o jogo Não vai permitir isso, velho Não, eu não acredito, cara Porra, mano Agora que a gente encontrou o cara, tá vivo Não vamos ver Ah, não, cara Não, que vacilo, que vacilo Vai, soltado, sabe? Não, cara, eu não acredito Vai, soltado, sabe? Não, cara, eu não acredito Caramba, mano Rápido, senhor Anda Saia da frente Boa Gostoso Oh, s**t Soldado, vai, soltado É o parceiro Opa Falta ponto agora Anda Não, cara, eu não acredito Não, cara, eu não acredito Não, cara, eu não acredito Achamos Algo que vai ajudar Não só sua terra natal Mas todo mundo Mas onde está o CEO Ele Se foi Creio que podemos dizer Que ele deu a vida Para obtermos os segredos De Tebas Entendo Deve me achar Um grandissíssimo idiota Ah, pronto O quê? Não, não O CEO Era um reconhecido Egoísta Que transformou Nossas crenças Em uma fantasia Doentia E mesquinha E espera que eu creia Que ele se sacrificou Por um punhado De dados Diga agora A verdade E É melhor Ser convincente Se não Dou ordens Para que Esses soldados Abram fogo Espera aí Tem razão Na verdade O CEO Conseguiu estragar tudo Ele causou A destruição total De Tebas E morreu como Um verme covarde Mas A gente realmente Achou algo lá embaixo Que vai ajudar Sua terra natal Se eu puder pegar Yusa Se for preciso Eu vou lutar Para sair daqui Mas não precisa ser assim Pode me deixar Ir E receber o mérito Quando tudo começar A melhorar O sucesso Certamente soa melhor Do que o fracasso Parece então Que Nossos destinos Estão entrelaçados Disponha De terra firme Se for ajudar Sua causa Pode ir e vir O quanto quiser Mas Alva deve acompanhá-la E relatar Seus esforços Acho justo Tebas não tem Mais nenhum valor Isso é óbvio Nós retornaremos A flotilha Alva Espero que seus relatórios Sejam Detalhados Eu pensei que ele fosse Matar nós duas Em vez disso Acompanharei você Seja bem-vinda Mas vai precisar De uma ajudinha Para chegar na base Vão? Fiz uma nova amiga Quero que a encontre Na balsa dos Coen E a Skolt de volta Tá bom Quero muito conhecê-la Acredite Vai adorar lá Vão te dar um foco melhor E todos os dados Que você pode imaginar Vai pra balsa Te encontro no leste Assim que puder Videntes devem Seguir a verdade Aonde quer que leve Vejo você por lá Boa Agora que tenho Autorização ômega A gente pode partir Para capturar o Hefesto Mas antes de eu ir Pra balsa Posso dar um pulo Em terra firme Com o CEO morto Talvez mais Coen Queiram conversar Melhor eu trocar De roupa É Nem acredito que o CEO Me obrigou a vestir isso Realmente, cara Essa sua roupa Tá zoada Pô, e tem seus atributos Galera Olha aí Não é só um paninho, não Legal Legal Deixa eu ver É, pra voltar na base Agora Dá pra explorar Um pouco mais Deixa eu só Deixa eu só ver Um lance aqui Sítio de escavação Terra firme É o lugar onde a gente Estava Beleza Bom, dá pra explorar Ou voltar pra base Mas é isso, pessoal A gente vai ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Meu, tô me divertindo Pra caramba Cara, eu tenho certeza Que tu tá gostando também Se tu curte Horizon, cara Com certeza Você tá Se deliciando Com tudo isso aqui Que a gente tá vendo Eu só esperava Que a gente visse o Ted Faro E desse um cacete nele E já que ele virou Uma quimera Um monstro Uma mutação, né Que ao menos a gente pudesse Ver essa mutação Mas o jogo não permitiu Não sei porquê Uma pena Quem sabe mais pra frente A gente vê alguma coisa Algum holograma Não sei Eu acho que não Mas eu adoraria Pessoal, não se esqueça De seguir o livro Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E no Instagram também Os links na descrição Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau